Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas. Desde já, já peço a vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. O meu muito obrigado a todos os inscritos que já estão comigo e meu muito obrigado a todos os inscritos que estão chegando. Hoje pessoal, o tema do nosso vídeo vai ser sobre a chuva aqui em Goiânia. Tivemos dois dias de chuva, duas chuvas e todas as minhas suculentas, como vocês sabem, estão na chuva, certo? O que eu faço para prevenir essas suculentas de fungos? Porque esse tempo pessoal é um tempo aonde as chuvas faz com que as suculentas ficam propícia para fungos, tá? Mas pessoal, a chuva também, ela é um ótimo adubo natural aí para suculentas. Vocês podem perceber que a maioria das suculentas estão com as folhas maiores. É sinal que elas absorvem os nutrientes da chuva, tá? Então é necessário com que elas venham receber esses nutrientes, mas também se for em excesso as chuvas, elas podem acontecer de dar fungos, tá? E é o que a gente não quer. Aqui pessoal, do lado de cá tem aquelas suculentas decapitadas que a gente decapitou junto, elas estão pegando chuvas, tá? Todas elas estão aqui ainda, não foi plantadas, tá? Vai ser plantadas plantadas hoje, tá? Então pessoal, qual é a dica que eu dou para vocês? Utilize sercopim. Utilize o sercopim em 15 em 15 dias, faça uma prevenção em 15 em 15 dias, vocês fazem uma aplicação bem aplicada em todas as suculentas suculentas, certo? Eu tô percebendo aqui que eu vou estar aplicando. Por quê? Porque choveu a noite inteira e ainda está chuviscando. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aplicando sercopim, né? À noite ou quando não tiver mais sol. Aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês a forma que eu aplico sercopim para vocês poderem estar aprendendo e estar fazendo aí na casa de vocês, tá? Suculentas na chuva necessita do que? De um substrato super leve, super leve. No caso desse meu substrato, pessoal, é um substrato super leve. É um substrato aonde que a água bate e já escorre. Por quê? Porque esse meu substrato, ele tem mais carvão e é um substrato justamente pra plantas ficar na chuva, já ficar no tempo. Essa suculenta aqui, pessoal, ela é uma suculenta rara. Essa suculenta era da minha amiga Duda Pérez. Então, ela, olha pra vocês verem o boom que ela deu. Ela desenvolveu muito, certo? Desenvolveu muito. Olha aqui essa daqui também que eu percebi que ela desenvolveu muito. A Chocolate Rolfos. Desenvolveu muito e eu percebi que elas todas, pessoal, deu um crescimento. Aqui tem outra decapitação, ó, que essas decapitação aqui é aquelas decapitação do vídeo que eu tenho um vídeo aí de de decapitação. Hoje, eu iria gravar a outra parte, ensinando outras técnicas como eu faço as decapitação nas suculentas. Mas, como choveu bastante, eu ia decapitar essas daqui. Mas, como choveu bastante, eu não vou poder tá fazendo essa decapitação. Vou tá esperando essa suculenta ser cara pra poder tá fazendo aí. questão de fungos. Vou estar aplicando fungicida. Vou estar gravando vídeo com vocês. Vou estar vendo se meu o rifador ainda está prestando. Vou tá fazendo a aplicação do fungicida com vocês. Tá? Em breve. Hoje, ainda, eu estarei gravando um vídeo explicando pra vocês e gravando vídeo como eu faço a aplicação do o Cercobin, pra vocês poderem tá aprendendo da forma que eu faço a aplicação do Cercobin nas suculentas. Certo, pessoal? Então, é necessário, sim, a gente fazer uma aplicação. Se aí vocês não encontram o Cercobin, vocês podem tá fazendo uma água com leite e jogar, borrifar água com leite nas suas suculentas, pessoal. Vocês vão ver bastante diferença. O leite é fungicida. Se caso sobrar leite, olha lá, anda nas suculentas, olha. Vocês viram? Não tem jeito? Se caso sobrar leite, pessoal, quando você estiver borrifando nas suculentas, vocês não guarda pra usar de novo. Vocês pegam e rega. Rega o substrato com leite, porque o leite, ele é um adobo, tá? É um ótimo adobo pra suculentas e é um ótimo fungicida pras folhas, pra proteger as suculentas de fungo, tá? Uma água com leite. Não usa ele puro. Certo, pessoal? Então, suculentas na chuva necessita de... Passo 1, substrato leve. Passo 2, elas precisam de estar adaptadas ao sol pleno, tá? Passo 3, fungicidas, tá? Precisa sim de estar usando fungicida pra você não corrigir nenhum de perder suas suculentas, tá bom? Então, essas são as regrinhas necessárias que você deve seguir pra ter suculentas aí no tempo. Que é no meu caso, é que todas, pessoal, minha coleção inteira pega chuva e sol pleno, tá? Eu só tenho suculentas e sol pleno, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. O meu muito obrigado a todos os inscritos que já estão comigo e mil muito obrigado a todos os inscritos que estão chegando. Pessoal, sobre a questão da próxima decapitação, de como eu vou estar fazendo essas decapitações, eu vou estar gravando um vídeo aí com vocês, tá? Vocês podem ficar despreocupados que quando eu for decapitar essas suculentas, vou estar gravando o vídeo junto com vocês. Aqui, pessoal, olha, pra vocês verem. Vou ter que colocar um trem que caindo as raízes, tá bem firme. Ela tombou, pessoal. Se eu quiser deixar ela assim, eu posso. Porque aí ela vai dar um jeito de pender. Mas eu acho melhor eu estar levantando. Ou vou estar arrancando depois dela de vez e vou estar plantando ela novamente. Porque essa aqui eu acho que eu não vou cortar. Mas como ela tombou, ela pode ter dado fungo nas raízes, certo? Então, depois eu vou estar arrancando essa aqui e vou estar plantando novamente. Mas já esta, esta e essa gigante aqui, ó, linda, todas elas eu vou estar decapitando aí com vocês, tá bom? Eu esperei que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já sabe, deixe muito like, comenta bastante, tá? Vou ficando por aqui. Assim que eu for estar aplicando o sercobim, vou estar mostrando pra vocês. E também, em breve, vamos ter vídeos de artes florais. Olha aqui pra vocês verem essas artes. Olha aqui pra vocês verem. Essa aqui já está no ponto de tirar. A arte floral no ponto de tirar, pessoal, é quando as primeiras flores começam a se abrir. Tá? Então, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.